Pra fortanjar, a atriz pornô diz que sempre bate na madeira antes de começar o serviço. É porque ela que faz um bico de machineira. Daquele jeito a medida é toda. Ô, 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 ô. Alô. Alô, é a Luísa? É. Ô, Luísa, é aqui da pizza, é que a gente tá querendo entregar aí, como é que faz? Entregar o quê? É a pizza, tá? A senhora não encomendou uma pizza, não foi? Não, eu mesmo não. Ah, você mora onde? Mas a senhora não pediu uma pizza e estrageu metade queijo de cabra e metade rolete de cana? Não, eu não encomendei pizza nenhuma, não. Mas, dona Luísa, essas três pizzas, seu gigante, de atum com canjica, tapioca com lagosta e pão doce com caldo de cana, não foi a senhora que pediu? Não. Nem gigante, nem de jeito nenhum, ô, ô, nem traga isso, porque eu não encomendei nada. Ô, ô, inclusive, tem aqui o pedido, dona Luísa, no nome da senhora dessas três pizzas de sabor e ainda botaram o seu apelido aqui, viu? Tem um apelido? Tem, tá aqui na comanda. Que apelido é? É, Paquitão. É, não, de jeito nenhum, não é nada disso. Quer alguma guenta, cerveja, ganha, tem raiva de eu que fez isso comigo. E cadê Paquitão, hein? Não sei, no inferno, né? Tô ofendo. Se você mandar uma foto vestida de Paquitão, eu dou um desconto. Vá tomar no centro, cachorro safado. Eu quero ver... Oi. Opa, como é que tá? Tudo bom? Tô bem. Você é Vera? Tô. Vera, a gente aqui dá gás para todos. E a gente tá querendo saber da população, do modo geral, o que é que ela tá achando do preço do gás. Ô, tá caro, né? Vai, me diga uma coisa. O que é que você acha dessa implantação do gás natural, pra poder substituir esse bujão de gás de cozinha? Eu não sei nem como é que eu te explico isso daí, ó. Eu não entendo. Já essa parte aí, eu já não entendo. É porque é um projeto de gás humano, onde a pessoa vai reaproveitar o gás que ela espela e bota pra fora e vai engarrafar pra utilizar no lugar do gás de cozinha. Você concorda? Não, 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 não. Por quê? Porque é muita porquê, né? Como é? Porque é assim, vem com o negócio de coisa, de ir ao banheiro, de esse negócio que o povo solta as coisas, o pão sem querer, essas coisas, não é? Não concordo. Então, vou notar que você conta reciclagem, reaproveitamento do gás do pão e colocar aqui a dona Vera, né, seu nome? É, com certeza. É o que o povo chama de doida, é? Não, aqui não tem nenhuma doida, não. E cadê a doida? Olha, tá no p*** da sua mãe e no p*** da sua mãe, seu idiota, que você liga pra casa dos outros. Você fica me escuro no banho, é? Claro, você liga pra casa dos outros assim. Que isso, que doida? Come com a miséria igual na sua cara, seu vagabundo. E cadê a doida, hein? Tá no p*** da tua mãe. Aonde? No p*** da sua mãe. Que isso, doidinha? A Maria mais falada do que ratar. É o seguinte, eu vou ligar agora pra Clara. Claro. Eu vou dizer que o Aedes tá na casa dela, só foi rir, falamento. Exatamente. Com alta, periculosidade, ela entrando por lá. Vamos ver se ela é certa, quem é o hashtag de Aedes? Não, a Aedes é rita, não. Ai, é? Ela é conhecida como mosquita. Não, nem. Ah, mosquita. Alô? Alô, é Clara? É. Clara, eu queria que o senhor me fizesse um favor. É porque eu disseram que viram a Aedes é rita aí na sua casa. Ele tá por aí? Não, mas aqui não tem ninguém, não. Mas disseram que viram ele por aí, não tá aí, não? É, eu não tenho entendido nada aqui não, porque aqui em minha casa não tem nada, não. Mas esse Aedes é rita, a senhora vê ele entrando aí? Dentro de casa? Sim. Não, aqui não. Mas Clara, você conhece pelo menos eles. Não, não, não conheço ninguém aqui, não. Não conhece quem? Esse é o que o senhor tá dizendo. É porque o Aedes é rita, é um mosquito. E tu não é famosa, é mosquita? Ele foi namorar com tu. Amigata, vá, vá, respeite, rapaz. O que é? Mosquita? Hehehe! Mosquita, rato! Olha, forma o casal. Olha, 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 olha o mosquito. Ô, pedeque de amostra. Ó, rir. Grande. Atualmente, doutor. Boa! Olha ele. Homem. Acho que até é uma alisão dessa. Homem. 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 Alô? Alô, Clara tá aí, tá? Ela viajou, ela hoje não vem mais não. Ela viajou voando, foi que ela é mosquita? Mosquita é sua mãe. Ei, ao respeito, viu? Respeito, você tá respeitando, seu filho da c... Eu não me quero isso, tem calma. Tem a calma não. Você já ligou e chateou dela. Agora chatei... Não, quem ligou foi ela. Chatei pra... Eu rastear seu telefone e encher sua cara de bala? É sua bala de hortelã, hein? Você tá fazendo essa merda, rapaz? Falando em merda, cadê a mosquita, hein? Fala c... Pariu. Ei, que serve vai... Essa bala de hortelã... Agora eu vou ligar. Quero ver o... Olha o... Oi, o que você tá falando, por favor? Ô, Tomariz, é com o Joab. Joab, onde? Ô, Marisa, é? Ô. Ô, Marisa, respeita a inscrição que a senhora fez pra doar água pra quem tá precisando. Eu não me inscrevi em toda água pra ninguém, não. É o seguinte, dona Marisa, funciona assim. A senhora vai pagar a sua água, a conta normal, mas uma parte dessa sua água vai pra outra pessoa que tá precisando mais do que a senhora. Ah, eu não, eu, eu não doei na rua pra ninguém, não. Na minha cidade não tem ninguém, agora não teve informação de nada. Você tá ligando pra quem? Aí a senhora, dona Marisa, eu tenho sorte de dizer a quantidade que tá doar que a gente manda os correios e deixar na casa da pessoa que vai ser beneficiada. Eu não vou dizer de jeito nenhum, porque eu nem sinto a questão. É porque, de sério, que a senhora tá lavando carro, moto, tudo aí na sua calçada, entendeu? Eu? Eu? Ah? Você tá mais informado com essa arrumação, quem foi que falou isso? Tão dizendo, ligaram até pra gente, anunciando que a senhora lavava cachorro, lavava animal de grande porte, tudo com essa água. Venha, manda autificar, ligar só na minha casa, olhar só tem o seu crio cachorro, seu crio gato, manda, pode mandar. Dona Marisa, eu só tô dizendo que chegou pra gente, dá danúncia, porque danúncia era a senhora, entendeu? Eu disse que a gente não tá mesmo, quanta pessoa ligou pra lá, quem ia doar água pro povo de São Paulo? Uma mulher é. Não, isso é uma galação premiada, a gente não pode dizer, não. Pagou água pra eu pagar água, pro povo não faz, porque eu me cadastrei, mas refora só. Ai, tô pra isso não, viu? Tá certo, eu vou escrever aqui como tá aqui, por favor, e fiscalizar o desperdício de água na casa de abelha. Ah, você tá com satiação. Oi? Pode satiar o diabo, viu? Abelha? Você tá com satiação, satiar o diabo, a abelha pode... Pode ser o maribone que tem por aí, que aqui não tem abelha não. Abelha? Não. Abelha? Vai tomar no p***, seu gay do diabo. Isso, isso é meu número, viu? Ah, tá, tá na polícia, querida, já, seu número, você se lascou. Você acha que você tá brincando com os povos tão bons, o pessoal dá pesada mesmo, hein? Isso, mostra no p***. E eu pensei que aí era uma comédia, que a abelha tava aí, ó. Só se for no p***, seu viado, seu arrombado, viu, seu gay? Vá trabalhar, vagabundo safado, imundo. É só a abelha pra botar mel na minha boca? Vá tomar no p***, seu viado. Vá, seu arrombado. Vou ligar pra polícia, mas eu sei preço, seu vagabundo imundo. Seu arrombazinha, maladeiro. Vou ligar agora pra Luiza, conhecida como bunda de comprimido. É nóis, nóis. Deixa ela pegar a ração, hein? Vou contar ela quais são as melhores músicas pra cada momento da vida, né? Ó, exato, homem. Homem, homem, homem. Alô? Opa, tudo bem? Tudo. Quem é? Não está, Luísa, é? É. Opa, Luísa, a gente aqui da Alteca Sinfonta de Triângulo e Agogô de Ohio, que a gente está fazendo a pesquisa para ajudar no nosso próximo CD, se existe uma música para cada momento da vida da pessoa. Existe sim, com certeza. Luísa, então na sua opinião, qual é a música para escutar no momento que a pessoa esteja bem alegre? É, sabor de mel, porque quando você está alegre, você está de Porto de Vitória. Ah, sabor de mel, né? É, Damares, sabor de mel. Eu sei. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel. Bom demais, Luísa. E no momento triste, qual é o tipo de música? No momento triste? Ah. Eu acho que em qualquer um, porque no momento triste botar uma leite é para você levantar o astral. Luísa, ele tem alguma música para animal de estimação? Claro que não. Não, não? Já botou em seu corpo. Ah, até tem gente, né? Ele tem um hamster, o bichinho está com enxaqueca, bota uma música, né? Para ele melhorar. Não tem tipo de coisa não, Luísa. Pronto, eu vou notar que sua opinião vai ajudar muito no repertório do nosso novo CD. Aí eu quero agradecer a você, viu? Que é a bunda de comprimido, né? Meu filho, eu procuro fazer. Deus me abençoe, tá? Oi? Fique com Deus. Amém, bunda de comprimido. Eu não vou lhe cair de não, será que eu lido, hein? Ai, vem, 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 vem. Tá chamando, tá chamando, homem, homem, homem. Ô, pai, chamo mais pra mim, por favor, bunda de comprimido. Você vai tomar no seu c... seu filho da c... Qual cura o que fazer? A gente tem um telefone? É para a casa de doença, não é para safadeira, isso é vergonha, não. Seu viado, tenha vergonha, sujeito, safado. Eu sou da ter bunda sorrisal. Pessoa do telefone Pão Pica-sinha do Moção Não, mas eu disse no Brasil, lembrando, pode entrar na minha loja virtual Loja do Moção.com.br A caneca com as frascas O que é isso, amor? Alô? Alô? Quem fala? Quem tá falando? Quer falar com quem? É com Sônia, é porque a gente tá ligando pra saber como é que tá a água, assim Como é que tá chegando, como é que tá a cor da água Da água? Sim, pra saber como é que tá a água, se ela tá boa, se tá chegando bem, como é que ela tá Se tá faltando Não, tá bem Agora, se não fosse pedir demais, eu tinha que dar uma olhada, por favor, pra mim Obrigado Alô? Alô? É que custa lavar o suvato? Quer comprar, assim, ele corre o campeonato de skate, nós vamos patrocinar ele com o skate Alô? Alô? Alô, Miguel? Quem tá falando? Alô? 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 Miguel, que a gente soube que você vai participar de um campeonato Aí a gente conseguiu aqui na FAP e vai mandar uns skates aí pra vocês, viu? Os skates? Sim, os skates a gente tem falado pra você participar do campeonato Não, eu não pedi skate não Mas você não vai correr o campeonato de skate? Não, eu não pedi skate não, meu filho Você não pedi uns skates com o amortecedor pra pular de rampa? Não, eu não pedi skate não Nem andar de skate eu ando, rapaz É, então a gente sabe que você já foi campeão milite e até um dedo torto de uma queda que deu no ralso Oxe, não, não, tá errado Não sei não? Eu nunca fiz skate não, ô gente Pois tem seu nome aqui, numa das nossas lojas, a gente tá mandando porque você fez o pedido, né? Não, eu não fiz não, ô gente, eu não pandei de skate? Como é que eu vou pedir skate que eu não pandei? Então faz o seguinte, no lugar dos skates eu vou mandar uma fitinha pra amarrar no teu cabelo Ô gente, então vai tomar no cabelo do c***, vai tomar tudo tu, porra, ô gente Então deixa amarrar sua fitinha no teu cabelo Vai amarrar no c*** da sua mãe, seu porra, cabelo Fitinha? Fitinha? Fitinha que está aqui Não Parece que fez uma feita Falou empajada Tá chamando, homem, homem, homem Palavra Alô? Alô, fitinha tá aí, tá? Quem? Chama a fitinha, por favor Chamar quem? Fitinha Que é Miguel, que ele amarrou a fitinha no cabelo, né? Ah, é porque ele tá lá nos cabelos de teu c*** Não, você tá escondendo ela aí, né? Aham, ah, tu não tá vendo ela não? Aí tá com o c*** aberto Menino, pra tu entrar dentro Ah, dentro? Nossa senhora, agora é que eu tô vendo Não tem mais prática Ha, um. Ah, um. Não ia registrar Ai pra data de amor E aí, tu que não é fuleraj Lá no site Musao.com.br E por aqui, é um K, é um B, é um Osso, Cadosse, tchau! Mídia Pipoca, hoje o programa é lotado de pegadinhas, já sabe, quando for correr uma maratona, seja como chuveiro elétrico, tenha resistência, senão você se lastra, né? Filho da agora, quero ver o Pipoca, eu quero a passapa. O que é, tá bom? Alô? Mandei, peraí, alô? Ô, pode falar. É quem? A senhora não pediu pra mim ligar. Eu tô ligando, tô falando com quem? Não é Dona Neuza. É, e você é quem? Ô, Dona Neuza, a senhora não pediu pra eu ligar pra senhora? Você que pode ligar pra mim? A senhora não pediu pra eu ligar pra senhora, porque eu sou terceirizado, eu faço isso, a senhora não pediu me contratar. Não, não quer contatar não, tchau. Não, mas puta, a senhora pediu pra eu ligar, porque a senhora disse que queria me contratar pra fazer um serviço. Aí pediu pra eu ligar, a senhora não tá lembrada, não? Eu não tenho serviço pra fazer, não. Pois, Dona Neuza, eu sou um personal altamente abaritado, eu só tô retornando porque eu gostei muito pra senhora, viu, porque eu não tenho vaga, não. Pois vai fazer o serviço na casa da tua mãe. Mas Dona Neuza, a senhora que disse que eu queria contratar meu serviço, que tinha um negócio pra fazer aí, que eu queria falar comigo, o que é que a senhora quer falar? Ninguém quer falar com você, não. Acho que você tá atrás de lavar uma lavagem de roupa. Não, não trabalha com isso, não. Deixou eu explicar? Me explique. Olha, eu sou pedreiro e a senhora me ligou, já era de noite, bem meia noite, a senhora com a voz bem baixinha, dizendo que queria que eu fosse aí pra tapar seu buraco. É sua mãe, tapar o buraco do seu c***, seu preto. Vai tapar o buraco da sua mãe, seu fila da c***, seu c***, seu f***. Se você não esculhambar, eu vou tapar seu buraco também. Que isso não, porque você vai tapar o buraco da sua mãe, seu fila da c***, seu c***. Não vai passar a parte, amanhã tem linda, minha... Ô, 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 ô. Alô? Eu gostaria de falar com Dona Jusselma. Diga aí, qual o problema? Dona Jusselma, eu tô ligando pra senhora pra saber sobre o escândido que aconteceu. Aí eu tô querendo saber se a senhora tá pisando alguma coisa, se alguém tem falado, se a senhora tava sabendo. Como é que as coisas a senhora fez? Isso aí provocou esse escândido. Por que que isso foi? Que escândido eu estou nem sabendo? Do escândido que envolveram a senhora? A senhora não tá sabendo, não? Não, de que escândido é esse? Eu pensei que a senhora não tava sabendo, eu tô ligando justamente pra saber o motivo. O que foi que aconteceu? Não, que eu saiba não aconteceu nada. Hã? Que eu saiba não aconteceu nada. Aí ele tá falando, ele tá falando que, que ela tá sabendo que o senhor tá envolvido no escândido. De que escândido? Eu acho que é troço. Alô? Ô, Dona Jusselma, não é troço não. Diga aí, que escândido é esse quando eu tô sabendo? Ó, tá todo mundo comentando, a senhora sabia? Que escândido é esse? Diga aí quando eu tô sabendo. Eu vou explicar a senhora, Dona Jusselma, que foi muito sério, a senhora tá levando por brincadeira. É um escândido que todo mundo tá comentando. Mas não é o escândido da Petrobras, não é? Não, foi muito pior. A senhora quando saiu do batizado, levantou o vestido e mostrou um homem. Olha, e você, Dona Jusselma, os machos, tá brincando todinho e chocando o c*** dos homens. Eu respeito. Eu respeito, então você não respeita também. Tenha vergonha. E o homem, hein? Escuta aí, você tem que ter vergonha na cara, para pra passar um cara pros outros, porque isso aí não é papel de homem. Vai trazer a bina, vai rastrear a sua ligação, nós vamos entrar no justiço com você. Então você tem que ter vergonha na cara, seu filho da c***. Acaba sua vergonha. Tu também tá envolvido no escândido de homem? Então você tem que ter vergonha na cara, seu filho da c***. Meu filho, tu dá pra esse homem que ele tá fora. Eu vou ligar pra louro. Louro? Ele tem as canelas bem fininhas. Acrescita, canela de sariema. Eita, meu caro. Eu vou dizer que é do lava jato, que ele tem que pegar a lavagem de uma carroça que ele deixou. Ele pediu pegar polimento na caixa de macho do burro. O rapaz é que saiu, não quis dar. Vai sim, mano. Homem, 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 homem. Alô? Alô, tudo bom? Tudo bem. O senhor é seu louro, é? Sou. Seu louro aqui é do lava jato, banho de gato. E o senhor deixou aqui o seu meio de transporte pra uma lavagem, confere. Lavagem? Sim, uma lavagem. Deu 20 reais, viu? Coberto com 20 reais? Sim. De que, meu amigo? Fala aí. Deu uma lavagem, seu louro. Que lavagem é essa? Uma lavagem, uma carroça de burro completa. Não, nem nós não. Foi de ter raio isso aí. Mas o senhor não deixou essa carroça aqui, seu louro, pra gente dar o polimento por baixo, aspirar e tudo. Você não lavou carroça aqui não, não tô falando? Seu louro, o senhor tá sem dinheiro pra pagar, é? Mas, amor, o senhor vai pagar o que eu na currinha e na bebida, eu vou pagar? Passar com o suaginho doido? Se eu não comi, não bebi, eu vou pagar. Eu vou pagar? Seu louro, eu vou mandar o rapaz aí pra pegar o dinheiro da lavagem, viu? Eu não faço não. Aqui, ó, de mim pagar aqui em casa, você tá livre, viu? Como assim? Na rua, viu? Eu tamo. Ei, seu louro, aí tá aqui na nota. Dá polimento por baixo e por cima na carroça, aspirar o burro e passar silicone nos cascos. Tá aqui no nome de Canela de Sariema, né, que é o senhor? Tchau, tchau, viu? Canela de Sariema? E agora, meu Deus? Oi? A boa decidiu a mãe. Ei, menina, hein? Canela de Sariema, já deixou, tchau. Eu deixei o seu líquido de novo. A Canela de Sariema. Ai, seu louro, hein? Homem, 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 homem. Fala. Olha, mereço respeito, viu? Tá me esculambando aí. Você deveria ter respeito e ligar pra casa das pessoas com mais educação, não com forma de respeito com a pessoa que a senhora filta irresponsável. Mas não é com a senhora, é com Canela de Sariema. Seu irresponsável, seu irresponsável. Você ligar pra casa desse negócio de onda, não? Ei, você me conhece pra estar me tratando assim? Isso pra mim. Você também é um vagabunda. Vagabunda, não. Jigolou, safado. Será que não tem vergonha de estar ligando pras casas da pessoa falando isso? Tu podia ir tomar vergonha. É um jingolou. Jigolou, não. Jigolou, p***, pobre. Meu filho não é jigolou, não. Jigolou, p***, 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 Dona Gorete, a gente recebe uma reclamação que o telefone da senhora tá meio falhando, né? É, às vezes fica um pouquinho assim. Mas a senhora fala muito no telefone? Não, fala um pouco. Dona Gorete, segundo o último tratado de que outro, a gente a partir de agora da central do telefone, a gente tem que colocar alguns sons pra ver se a senhora escuta e assim mandar consertar o problema, tá bom? Tá certo. A senhora ouviu? Ouvi. Que som era esse? Ah, sim, eu ouvi só um barulho. Era como que estivesse enchiando o negócio assim, zoando no liquidificador, o negócio assim. Ah, então aí vai tá melhorando a parte mais do agudo. Eu vou botar o teu som aqui, Dona Gorete, a senhora diga o que é. Que som era esse? Que nem um cachorro latino. Ah, tá parte de médio grafo, tá bom? Vamos pra mais outro, escuta aí. Oh, yeah. Ah, mas o que é isso aí, hein? Alguém querendo falar, que nem uma... Sei lá, falinha. Errou, Dona Gorete. Isso aí, essa mulher fazendo esse gemido todo, era a senhora no banheiro botando força pra agirar um tolete. Ah, pô, e o tolete é você? A senhora botou pra fora esse tolete. Ah, pô, e o tolete é você, isso aí. Mas a senhora não tava gemendo, né? Não, não tô gemendo não, quem tá gemendo é você. Oh, pelo tamanho do tolete, a senhora tinha que ter feito uma cesárea. Ah, e o meu marido já tá chegando, deixa eu passar pra ele. Mas o tolete é da senhora, a senhora vai fazer o quê, hein? Não, eu vou passar pra ele agora, ele vai lhe dizer o que é que eu vou fazer, viu? A senhora se limpa com sabudo. Sua ra... Da sua mãe, tem um pino aqui, eu vou saber quem tá ligando, viu? Seu filha da... Vai dar o... Seu amarelo. Hein? Tem um pino aqui, eu vou saber de onde é que você tá ligando, viu? Um pino? Seu caba safado, seu fresta safado. Tu chorou quando botou aquele tolete pra fora? Vai tomar no... Casada direita? Tem um puxado. Mas ela é casada direita? Rápido! Eu vou ligar agora pra Cante, ó. Eu vou dizer que tem uma denúncia que ela tá torcendo contra o Brasil. Pode não. E ela é conhecida como Cardinal. 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 Não sabe cantar um hino e ensiná-la. Vem, né, Cante? Oh, vira de espiranga, margem prática. Espiranga? Um povo, oito, um brote, um brote. Pô, 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 pô. Cadê? Oh, 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 oh. Alô? Alô, Dona Cátia? Sim. Dona Cátia, a gente é aqui da FIFA. E a gente recebeu algumas denúncias de que a senhora tá torcendo contra o Brasil. Gente do Brasil, querido, o Brasil, mas tá solteio de gente assim, não tava nem aí pro Brasil. É verdade que a senhora tá contra o Brasil? Eu não. Eu tô a favor do Brasil. E como chegou essa denúncia aqui? O que é essa denúncia aí? Não, chegou aqui na central, em Júri, que a senhora tá sabendo alguma coisa? Oh, fala quieta, eu vou te enganar na hora. Não, mas antes de dizer, a senhora aqui pra nós, eu não é contra o Brasil. Eu não sou contra o Brasil. Quem tá falando pra você é mentiroso. Agora, a pessoa que anunciou, disse que a senhora nem tá torcendo contra o Brasil, ainda chamou a senhora de Gardanal, olha. Ô, vai começar o que fazer, amor? Você não tem? Não, mas Gardanal tá onde? Tá no... irresponsável. Gardanal. Podia tomar vergonha. Tu lembra, só a tampa, é? Vai, trouxe, vai, trouxe pelo Brasil. Vai o que? Trouxe, que ela falou. Trouxe. Eu quero mesmo, o filho que vai pagar a gente, né? Liga, 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 liga. Eu sou meu nome. Home, home. Fala. Ô, amigo, eu só queria respeito aí, então me espulhambando direto, viu? Que é... Que é que é você, hein? Isso aí, outro aí, um amigo aí de Gardenau. Vai tomar aqui o c***, filho de uma égua. E Gardenau, hein? Filho de c*** com cachorro. E Gardenau, hein? Mas, vou pegar aqui, levando a minha loja. Isso é um presente de amigos. Certo, camiseta com frases, capa pra celular. Tava de um senhor. Loja do moção.com.br Opa, Rosa, tudo bem? Tudo bem, quem fala? Nós somos da SI, a segurança invisível. E a gente tem uma técnica pendida em Israel, onde a gente camufla nossos homens. E ele não é percebido pelos bandidos. E a gente cobra a pena. Cinquenta centavos por cada ato de segurança. A senhora pagaria a empresa da gente? Tô entendendo que é pra segurar por cinquenta centavos, o que é isso? É, a gente segura nos seus mamãos, segura no direito, esquerdo, no bucho, pra não cair. Mas, ó, pois você tem a vergonha nesta casa. Ah, eu sou da segurança, viu? Segurança não, porque a segurança tem respeito. Não é respeito mesmo, que eu tô dizendo. Rapaz, tenha vergonha. E você quer pagar quanto pra não segurar? Você não tem o que fazer, não, hein? Ah, eu sou da segurança, fala embaixo, viu? Fala embaixo? É melhor que você vá cuidar do que fazer, porque você não tem o que fazer, não. Eu tenho, viu? Não, vai mais segurar. Vai cair os mamãos. Que acaba sem vergonha. Vou ligar agora mais uma só na orelha, não para que o moinho tá grande. Eu vou ligar agora na confiança, se eu falo aqui... Confiança? Tô confiando? Eu sei mesmo, tu confia em discutir com mulher de TPM? Esse marinho? Não, dois milímetros igual. Eu sei mesmo, tu confia em ser dublê de um defunto? Se ele tá no cartão, no lugar dele. É, no lugar dele, dois milímetros igual. É o seguinte, eu vou ligar pra Marinhão, vó. Ela coloca aqueles, aquelas chuquinhas, ela coloca aqueles totó, aqueles cocó, aquelas marinhas chiquinhas, de lado, deus pequenos, aí chamam ela de cabeça e de bombom. Eu vou dizer que nós estamos carvando um túnel que sai de dentro do presídio, entra na casa dela, sai passagem. É, pra sair uns homens de bem, entendeu? Eles já mataram, mas estão recuperados. São uns quarenta homens só no México, não dão. É, é, nem de novo. Só menino bom. É, que novo, hein? Homem, 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 homem. Alô? Ô, pai, tudo bom? Quem é que tá falando? Ai, eu sou responsável pelo túnel e eu tô ligando pra avisar que pelos cálculos aqui da gente, vai dar um negocinho assim, desviando um pouco errado e talvez saia dentro da sua casa, viu? Ave Maria. Ai, eu tô ligando pra senhora não se assustar, porque desse túnel vai sair numa base de uns quarenta homens. Nem Deus pode. E é tudo da prisão, mas eles são tudo gente boa, sabe? Ah, mas eu tenho medo, moço. Mas não precisa se preocupar, não, que eles já estão tudo recuperados. E se matar a gente? E não mata a gente, não? Mas tá não, dona Marinhava, esse buraco é só de passagem. Pois eu não quero buraco aqui na minha casa, não. Não, mas dona Marinhava, é o seguinte, se aparecer esse buraco aí, não chama a polícia, não, viu? Eu chamo, sim. Pois é, mas eu chamo, porque eu não quero buraco aqui na minha casa. Mas um buraco pequeno, só pra passar um homem. Pois eu não quero aqui na minha casa, não. Pode fazer pra outro lugar. Mas a fuga já tá toda condenada com os maliantes, entendeu? Vem cá conversar com esse rapaz. Alô? Opa, eu tava conversando aí com dona Marinhava, eu vou sobre o túnel, sabe? O túnel tá aqui, é o túnel. Hã? Tá aqui, é o túnel. É porque a gente vai precisar sair aqui do presídio, é um pequeno túnel que sai dentro da casa aí do senhor. Não, aqui não. Já combinei com sua mulher, acabei o seu bombom e ela aceitou. Vai tomar no seu c****, seu filho do arrego. Hã? Seu c****. Hã? C****. Acabei o seu bombom. Hã? 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 Ninguém quer saber do túnel. Hã? 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 Fala aí com o cabelo cheio de bombom, ela tá aí? Vai tomar na b**** de sua mãe, filho de uma lascada. É o receito. Vai tomar banho, malandrinho, sem vergonha, maconheirinho, drogado. Vagabundo, filho de p****, filho de queira, filho de porno. Vai trabalhar, vagabunda. Fica ligando a casa dos outros, você não tem vergonha de sua cara não, seu vagabunda. Tu tá afim de mim, né? Seu vergonha de sua cara, vagabunda, respeito dos outros, seu viadinho severo, vai dar só o que fazer, vagabunda. Faça fome, mendigo. Hã? Mendigo não. Tem uma cabeça de bombom? Vai tomar no seu c****, vagabunda. Que doer, gente? Esse jumento aí que ela falou pra mim, eu chatereta. Hã? 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 Chama, 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 chama na grande, papá! Começando é fuleirante. A partir de agora, muitas pegadinhas, o povo pegando a coice pra todo lado. Comente, doutor. Hoje eu vou falar sobre um homem que tatuou um relógio na testa pra ficarem fazendo horas com a cara dele. E ainda hoje, marido flagra a mulher com amor que bota fogo no apartamento. Tá vendo aí? O caba mal levou chifre e já acha que é o capeta. Hã? 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 o nome errado. E agora, hein? Ah, eu não tenho nada a ver com as coisas dos outros, não. Ô, Dona Eulina, peraí, nós somos amigos, viu? Tu é amigo de quem, rapaz? Você é amigo de quem que eu mesmo te conheço? Mas a senhora não é Dona Eulina, né? É, mas não só se eu na terra, não. É, mas quando a senhora me ligou, a senhora disse que eu guardasse o canto na fila, que a senhora ia me pagar. Você vai tomar o nada na imagem, porque você não vai receber pagamento. Meu, meu, mesmo não, que se você tornar ligar, eu mando chamar a polícia. Peraí, peraí. Ô, oi, vai ter o chão mas não é seu nome da senhora na fila, unha de fome, né? Ah, pro inferno, que eu não vai pro inferno ladrão. Tu não é unha de fome, não? Vai dar esse seu c... seu viado, sem vergonha. Unha de fome? Você não tá rendendo com a ré como eu, não quer lugar em boate, já com medo de inferno, vá. Unha de fome? Vai levar o telefone. É, mulher, deixa ser servaz, mulher. Vigazinha, tu não sou. Chama, chama, chama. Não se pega. Hum, hum, hum. Alô? Ô, dona Celeste, era só berança, que a senhora tava com dúvida, aí eu tô retornando pra esclarecer algumas coisas pra senhora da herança. Herança? Sim, a dona Celeste que tá falando. É. Qual dúvida que a senhora tá tendo sobre a herança, hein, dona Celeste? Eu nenhuma, que eu não tenho herança nenhuma pra receber, você sabe, não tá enganado. Pô, tá aqui a herança todinha no seu nome, dona Celeste. Ah, pô, você tá enganado, viu? Foi eu não. Não tenho herança nenhuma pra receber. Pois é que tem, que a senhora ligou pro nosso atendimento, porque ele tava em dúvida. Eu não liguei pra saber de herança nenhuma, não, porque eu não tenho herança pra receber. Era bom, dona Celeste, a senhora aproveitar pra tirar as dúvidas, né, porque depois não tem outra oportunidade. É, mas eu não vou tirar dúvidas de uma coisa que eu tenho certeza, rapaz. A senhora quer, dona Celeste, eu mando alguém na casa da senhora pra esclarecer. Não, quero não, porque eu não tenho herança pra receber, você tá muito enganado. Você é, hein? Alguém se enganou, deu meu nome aí errado, porque eu não tenho herança nenhuma, não. Pois tá bom, eu vou desligar, a partir desse momento a senhora não vai ter mais acesso a essa herança, nem que a senhora queira. Que herança de quem? De quem é que tem herança aí? Tá aqui, a herança de uma vaca, ela deixou pra senhora um par de chifre, um chucar e um arrumo de carrapato. Entrega pra sua mãe, que ela deve receber, né? E ela deixou também um quilo de estrumo, né, a bosta. É, começa a dizer um quilo de bosta. Deve pra sua mãe, seu pai, pra todos seus parentes, rapaz, o inferno. Quem deixou, tava a herança, pra tu, foi o jumento de sateleta, e deixou só a jureia e a quinta perna. Foi só que dedo pra c*** da sua mãe, e troca e roda então no buraco do seu c***, e rode. E vá pro inferno junto, com o jumento e a c*** do jumento, e só mais junto seu pai, viu? Isso aí é de arrombar. Mamãe, ela disse que a pessoa era só pai. A hora do bução Fica a rodinha do bução Oh, oh, Douro. Agora vou se pega de volta. Já tô com um Espírito. Vamos, 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 vamos. Sim? Alô, aqui é a da Fashion Week e eu tô precisando falar com a Alberta, é ela? Exato. Alberta, que a gente tá esperando você aqui pro desfile, que você tinha marcado de junho pra provar umas roupas? Eu não me recordo não de ter feito isso não. É, porque o povo aqui não gostou muito de você não ter vindo não, sabe? Fica localizado aonde? A gente tá bem pertinho, a gente tá em Paris. Ah, então você deve estar, pegou o número e está ligando equivocado, porque pra eu ir pra aí, camarada, é problema. Infelizmente eu não tenho como me deslocar pra aí não. Mas, Alberta, pra que você inventou de marcar esse desfile se era longe e você não ia poder vir pra cá? É isso que eu tô tentando dizer, que só foi um hacker que fez uma inscrição pra mandar alguém, porque eu mesmo não fiz não. E como é que a gente faz agora? Porque o maciador já tá aqui, o camarim separado, o seu prato, uma chá de alface, uma beterraba, primeiro corte, que noio, um chá de bisco e você não vem. Bem, porque eu não sou, eu moro em torno de 200 mil quilômetros aí, mais ou menos, a 3 mil. Então, pra mim, eu tinha que pegar um voo pra tá aí. Então, é complicado. Aí é que você se engana, Alberta. Não precisa pegar um voo, basta pegar uma moto. Que tu não é motoboy, né? Que a moto não tá aí. É, deve tá dentro do seu rap, filha rap. Que isso, motoboy? Aquele lá, é que ela só anda de jaqueira e tem uma cabeçona, sabe? O povo chama ela de motoboy. Que bom? Horrinda! Home, 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 home. Home, home, home. Alô? Alô, motoboy, tá aí? Tá? Acho que tá no céu, não. Dentro do seu c... Eu tenho idade, viu? Você tá me tratando com os culambaçã? É nada, que se me tivesse, você não tinha dado essa resposta, não, a mim, não. Foi seu motoboy pra eu dar uma resposta a ela? Ó, e vá pra uma porra, vá tomar no seu c... Eu busquei da cabeçona. duo. E aí? E aí? üssi, ם que o Highway-Latão ó, que ali é numでしょう... Música E aí? E aí, dona Zilma? E aí? Dona Zilma, a gente é aqui da fiscalização e o ocorrido é que a senhora cometeu inflação porque a gente estava fazendo uma blitz aqui na principal e a senhora passou direto. Que blitz? Eu não passei em blitz nenhum, nem moto eu não tenho, eu não tenho nada de pé. Isso aí que você está passando é um trote. Dona Zilma, a gente já tem experiência, quando a cidadona não para na blitz é porque ela tem alguma coisa a esconder. Eu não tenho nada a esconder de ninguém, que eu não faço nada errado. A senhora tem sorte que a gente não efetou nenhum disparo, que a senhora passou com mais de 180 e ainda deu o dedo assim. Rapaz, me diga uma coisa, cidadão, me diga uma coisa, quem é que está falando, por favor? Quem está falando é o cabo neném dos rejores, a senhora passou por mim muita foita. Rapaz, eu estou achando que isso aí seja uma frescura, isso era bandido. Dona Zilma, a senhora estará achando que é trote. Eu, 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 meu filho, desculpa eu dizer, no mundo de hoje que a gente vive, às vezes a gente, quase todo dia, o bicho, não estou chamando de bicho, mas o bicho passa por cada ligação para os telefones, que dá ódio e revolta. Agora o senhor desculpa, que eu vou desligar. Mas Dona Zilma não era nada demais, já se abriu, se eu ouvi a senhora se coçando, aí eu pedi para a senhora parar para saber se era a sonha. Olha, agora você vai para a p*** que lhe pariu, quando você pegar um telefone ali, você saber para onde é que... Sonha? Meu telefone. Sim. Você vai para a p*** que lhe pariu, seu bandido ladrão? Sim. Alô? Pode falar, sonha. Que é muito é bandido. Ah, mas eu já estou me coçando todo isso, só eu falar com a senhora. É, olha, é a coisa pior do mundo. É, sonha. É a pessoa, é esse negócio de telefone que o bandido só fala... Sonha. Só ouça a fala, a gente não vê a pele ou... A senhora se coça com carta de telha. Você vai para a p*** que lhe pariu, se vocês não tenham o que fazer, vai para a p*** que lhe pariu. Aí, sonha. Viu, deixa de ser cretino, fica aqui espalhando as coisas, a pessoa ocupada e essa miséria. Pega um gato para te coçar. Eu vou, olha, pode ter certeza, eu vou puxar na internet quem é chibadinho. Sonha. Não, meu Deus. Vai puxar. Ih, velho, olha. Viga, viga, a moção. Exatamente. Eu vou dar agora para Ivete. Ivete, a jala. Não. Ela é conhecida como caçapa. Eu vou dizer que ela faz parte da geração Y. Ela? Ela é igual àquele animal vegetariano. Alô. Alô, Ivete. Eu mesmo. E vai, está analisando aqui o sistema, a gente chegou à conclusão que você é da geração Y, né? De quê? O sistema analisou seus dados, tu diz, viu, que você é da geração Y. O que é que é isso? Você não sabe não que é a geração Y? Eu mesmo não. Não me diz nada, não. Oi? A geração Y? Você me pediu para fazer o levantamento de qual geração que era? Não, eu não. Não foi eu, não. E a gente achou estranho, achou que você mentiu a sua idade. Porque a geração Y é esse povo mais novo que mexe com tecnologia, está entendendo? Com os smartphones, com tablets, entendeu? Entendeu? Eu vou passar para a minha menina aqui para ele explicar isso. Porque eu mesmo não sei. Isso aí é para saber se é da geração Y. Não. Mas não fui eu que fiz. Eu não sei nem o que é isso. Não. A geração Y. A geração Y. A geração Y. E nem ele não sabe. E ele não é dessas coisas aí também não. Pois, Ivante, a única coisa sua que a gente achou da geração Y foi porque você usa um nickname, né? Que é um apelido aqui no seu sistema. Bom, como é que está a minha apelida aí? Aqui está dizendo no sistema que você é conhecida como caçapa. Caçapa? Que é uma bola dois na caçapa do meio. A caçapa está dentro do teu c*** fresco. Ele vai ficar com o c***. Eu estou da geração Y, tu me respeita, viu? Respeita o c***. Para tu querer respeito. Tu tem que respeitar os outros. Vixe-se fresco, fuleiro. Eu estou de c***. Toma no c***, seu c*** de asa. Porque tu não procura o que fazer. Se tu não tem o que fazer. Servir de mulezinha lá para eles. Vixe-se fresco, safado. Não sei o que fazer. Olho! 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 Diga! Opa! Alô, Cida? Quem é? Cida, é que eu tô ligando, é pra fazer assim, desculpem, né, por tudo, né, é pra fazer só uma cobrança, não sabe? Cobrança o que? Eu não devo nada a ninguém, graças a Deus? Não, eu tô só ligando, porque o pessoal sempre diz assim, quando não tá pagando, eu pudendo pagar, diz que não tá pagando, só a memória que tem cada venda, a pessoa sempre extensa. Aí eu queria saber o que o senhor vai pagar. Pagar o quê? Hã? Pagar o quê? O débito da senhora. Que débito? O débito que a senhora tem aqui com o nosso conglomerado de loja. Eu não devo a vocês não, não sei nem quem é você, meu. Você não me deve não? Quem é você então? Eu sou o Caio Paz Mendonça, você não tá lembrado de mim não? Oi? Vem de ver, aqui é moca. Como é? É sobre o débito. E o débito de que, moço? Fala. É o débito, que o senhor prometeu, vim aqui fazer um striptiço pro velho meu pai, pro mosquito sair da peraba dele e ir pra sua viria, e até agora o senhor não veio pagar. Vai tomar no seu ***, acaba essa vergonha. Quando vem, paga os cento reais que o senhor ficou devendo uma maca-feira. Oi, vai tomar no seu ***, filho rapido. Paga o que deve. Devo a você, sem nem quem tá ***, é você. Eu sou cobrador. E agora vou ligar pra Eunice. Eunice? Ela é conhecida como roxa. Você é roxa. Você é roxa. Você é que o sol tá roxa com roxa. Você tem um estudo no Reino Unido, mostrou que será bufa pra vir enquanto a câncer a vencer até a cardípeda e demência. Ai, é? Ai, é? Alô? Oi, pai. Tudo bom? Tudo bem. Eunice, é? Aham. Eunice, a gente queria dar uma palavrinha com a senhora sobre um estudo científico. Um estudo? É, um estudo científico que foi feito no Reino Unido e que mostra que a pessoa que xerapum é bufa, tá entendendo? Sim. Hahahaha. Previne câncer, AVC, ataque cardíaco e demência. Sim. Você acha isso aí que acontece mesmo? Eu acho que não. Não sei não. Pra mim, na minha opinião, não. Porque Eunice, tu acha que xerapum não previne essas doenças? Mas quando a gente solta um vento dentro de casa, o outro já sai correndo com medo do ser doce? Ah, por isso que o povo lhe conhece como roxa, né? De quanto c soort é esse vento? Como é? Roxa! Ai, ai, ai! Não é que... Ei, şöyle những that. Esses ventos? O que mais? Oh aí damais! Ouätta, gente o chefe de rareza, não é que choráb SUA daquela senhora nenhuma. Oh, oh, oh. Magado. Oh! Alô! Alô, queria falar em Undertola! Tá a b**** da sua mãe aqui. É o quê? A b**** da sua mãe tá aqui. Homem, não é assim não, viu? Não é assim um c******. Rapaz, roxa, tá na b**** da sua mãe. Tá onde? Roxa, tá na b**** da sua mãe. Quem tá dizendo sou eu? Seu c******. Trai ela pra cá. Ai, tu sabe o que tá falando? Tu sabe o que tá falando? Tá falando com a b**** da tua mãe. Quem tem um c******. Já falou, Zá. Trai ela pra cá, bato a cabecinha da roxinha pra ela. Tu der as costas pra mim, tu vai ver como eu sou, homem. E sonhato, saiu, tu sois homem o quê? Arrombado, tu sois muito é fresco, rapaz. Você não acha. Ô bicho atribuído. Ó pegada de amostro. Ó carro bruto. Não vai embora. Continua em fulera, e lá no site. Vai lá por aqui. É um cor, é um ver, é um osso. Caboche. 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 Não, não, não. Daquele jeito. Virado no giraia. Eu vou ligar agora pra ver... Ôm, 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 ôm. Chama a gestão. Ôm, 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 ôm. Ôm, 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 ôm. Alô. Alô, é, dona Nisa, né? Que... Dona Nisa, é, a respeito das pessoas que a senhora tá pegando na rua, né? Alguns papudinhos, alguns pinguços, né, bevinho, e tá levando pra cá em cativeiro, dentro de casa. Como é esse visto da senhora, hein? E sei lá, conversa, rapaz. Eu sou mulher pra isso, não. Não, não? Eu sou mulher direita. Eu não sou mulher pra fazer isso, não. Se disser alguma coisa, mas pode ser errado. Tomaram... Procuraram um canto muito errado de que esse. Sou mulher pra isso, não, viu? Com licença, dona Nisa, que a senhora fazia as armadilhas na calçada, botava um líquido de cano e tiragosto, pra quando eles fossem passando, caísse nessas armadilhas. Eu já tô... Eu já tô aqui mordida, viu? Ôm, pê, a gente é da preservação desse pinguço, porque ainda tem uma espécie deles, tá, dos pés inchados, que eles estão em extinção, entendeu? Ah, é eu. Mande pra p*** que pariu, tu foi o macho, ô fêmea, ô tudo. Eu tenho meus filhos casados que moram aqui, tudo perto vivem comigo. Vão se lascar tudo isso, tudo isso é um trabalhador, pode apagar. E o pior, além dos dados, tu vinha de botar o seu nome como miojo. Miojo, seu v****, seu corno. Vá atrás da sua r****, corno. Mas na tua cabeça não tem miojo, não? Eu sou c*** fresco. Fala! Fala, moção! Eu não sou cabaré pra agragar tendo e nem Reginaldo Rossi pra agragar corno. Menino, que confiança, tu se confia mesmo. Eu não sou cabaré pra agragar tendo e nem Reginaldo Rossi pra agragar corno. Eu não sou cabaré pra agragar tendo e nem Reginaldo Rossi pra agragar corno. Eu tô retornando porque tu pediu pra eu ligar, não foi? Não, eu não pedi, não, pra ninguém ligar, não. É porque tu ligaste pra casa, quando eu não tava, deixou o vacante e quando eu chegasse ou retornasse, tu queria me dar uma chance, não era? Não, não. Você mora aonde? Mora aqui mesmo. Até eu nem acreditei, viu, Guilherme, que tu ia me dar essa chance mesmo. Você é de onde? É Jair, tá aqui mesmo. Mas olha, quem é esse Jair, diga. É de ela, não vai disso, que é sobre uma chance que o senhor me dá. Chance de quê? Chance de passar aí na rua da sua casa e nos chamar de tombada, porque ela tu não é conhecida como tombada, né? Procure o que fazer, que é melhor. Me dá uma chance, tombada. Olha, pô, você é vergonha, aqui tem um bingo aqui em casa, e eu sei de onde você tá falando, eu vou mandar um sargento que tem aqui, e aí na sua casa acaba sem vergonha. Tenha vergonha, seu filho de uma elva, você ligar pra cá, escurrabando, dizendo as coisas aqui, cachorro. Olha, não liga pra mim, não, senão diga tombada, que o senhor tá dando mole pra mim. Eu nunca liguei pra você, cava sem vergonha, agora aqui tem um nome, agora você espera que um sargento da polícia vai aí na sua casa, que é meu irmão, vai saber quem você é, cachorro, sem vergonha, filho de uma... Problema? Toma, apareça, mostra sua cara, diz quem você é, cachorro. É só o homem que tombou seu coração. Cachorro sem vergonha, seja homem, seja macho, viado, safado, sem vergonha. Você liga pra casa dos outros, escurrabando, filho de uma elva. Agora eu vou lhe, eu vou descobrir quem você é, filho de uma elva. Ainda bem que eu já sei que vocês são tombadas. Ah, pabaçada, vá pabaçada, cuidado, viu? Cuidado vocês, pra não caírem de lado. Cachorro sem vergonha, filho de uma... É isso, sua tombada. Eu vou... Que bozinha, como não são. Chama, minha grande chama, chama... Exatualmente, doutor. Eu dou gol pra glória, mexida como loxeira. Eita disso, é só ele. Eu gosto de merda, né. Será, hein? Vamos, vamos. Alô? Alô, é Glória, é? É. Opa, Glória, tudo bem com você? Tá, tudo bem. Pois é, boa. Dona Glória, a senhora se inscreveu no programa Leite para Todos, não foi? Não, eu não me inscrevi, não. Eu queria ver com a senhora quando é que eu posso, assim, combinar com o pessoal, se eles passarem por aí para fazer a coleta. Não, não é só... você ligou, enganado, não é aqui, não. Então, vamos lá direto para o assunto. A senhora está produzindo quantos litros de leite por dia? Eu não estou produzindo nada, não fiz nada, eu não estou lhe dizendo que eu não dou nada, eu não fiz nada disso, não. A pessoa que rentou isso aí, mas não foi por mim, não. Mas, dona Glória, se a senhora não sabe nem quantos litros de leite está produzindo, se a senhora não tem menino novo, não está dando de mamar, como é que se inscreve no projeto para doar leite materno? Eu não fiz, não. Oi? Isso aí não foi eu que fiz, não, eu não fiz, não, e vocês fizeram no meu nome? Mas a senhora não ligou para cá para poder se inscrever? Eu não liguei nada para ninguém, eu não doei, eu não doando nada, eu sou uma pessoa só. Mas está aqui no projeto Leite para Todos, dizendo que lanceira vai doar leite do próprio seio para alimentar uma creche. Lanceira? Não sei, não. Não, não. Aí é leite. Eu não sei. É para alimentar só uma creche. Uma creche é muito leite. Mas eu peraí, isso aqui é um ubre. É verdade. Você é uma vaca boa noite. Homem. O que é que está falando aí, hein? É o c******, tu está ligando para onde, pô? Tu está pensando que aqui é o que, ou pô, seu cobre, ele está pensando o que, seu merda? Eu estou pensando que aí a casa é blancheira. Liga para o telefone da tua mãe ou da tua p****, da tua filha da p****, pirão, e ele fica ligando direto para ela, pô. Não fica ligando com falta de respeito não, filha da p****. Mas foi Glória que ligou aí para mim. Ah, se foi ela que te ligou, como que ela te ligou, que só tem uma senhora de idade aqui, a filha da mulher está trabalhando. Ah, então foi tu que ligou para mim, tu não trabalha... Que ligou filha da p****, tu vai tomar no teu r****, pô. Fica ligando para o c****, tu vai ligar mil vezes agora e ninguém vai atender, vai para o c****. Fica ligando para o c****, te ligando para o c****. Exatualmente, Doutor. Vamos, 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 vamos. Tome, 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 tome. Alô. Opa, tudo bom? Quer falar com quem? É com o vizinho, chama ela aí? Pode falar. Opa, vizinho, aqui é da Companhia de Águas e a gente tá querendo saber dos nossos usuários sobre a qualidade do banho. Então, quanto tempo, na sua opinião, deve durar o banho? Varia, né? Depende. Mas depende de tudo. Depende da ocasião, né? Eu acho que 10 minutos, tá bom. Você acha que o tempo deve ser 10 minutos, né? Depende se a pessoa tá muito suja ou não. Como é que são as etapas do banho? A senhora se divide como assim, né? Tomar banho, como é que você faz? Normal, enxágue. A gente se ensaboa normal. Se molhar, se ensaboa, depois se esfregar com a bucha, depois enxáguar, pronto. Esfregar o pé, essas coisas. Ô, vizinho, na sua opinião, qual é a parte do corpo que gasta mais água pra lavar? Que gasta mais água? Eu não acho que gasta mais água, porque enxágue com o chuveiro fechado. Sim, porque você se ensaboa com o chuveiro fechado, né? É, é. Aí enxágue, fecha o chuveiro, aí passa a bucha, aí liga pra tirar, aí fecha de novo. Vai esfregar os pés, aí depois liga de novo, pronto, acabou. Vizinho, agora uma coisa que a gente tem a maior dúvida. É, assim, como é que você consegue detalhar tão bem as etapas do banho, se é muito difícil tomar um banho? Como é? Tu descreve, então vem o banho, mas é, Cascão. Eu tenho um sabonete aqui pra te dar, viu? Leva pra casa da tua mãe. Cascão? O sapato não tem o que fazer. Fica aqui ligando, essa é, é, telefone direto. Só o jogando, né, Dota, é um sapato que tá aí na linha. Só o jogando coisa. Alô. Ô, milhão, o que que tá acontecendo aí? O pessoal, estaria um barulho maior do mundo, hein? Ó, tem um dado aí, eu vou arrastar essa foda desse celular teu, vizinho. Se liga, vizinho. Não vai tomar banho com o celular não, viu? É o que? Ô, milhão, vê agora, Cascão não toma banho não. Se liga, eu vou arrastar essa foda desse celular, viu? Se liga. Se liga de você, que Cascão tá deitando na tua cama toda suja. Ah, que malado, rapaz. Manda ela lavar o meu no sovaco. Manda ela lavar o pão. E aí, né, rapaz? Que isso, né? Porra, tu, cuda, tá ligado aqui. Exatamente, doutor. A, 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 a Linda. A Linda? O senhor é com o seu mango. Ó, vamos, vamos. Alô, eu gostaria de falar com a Dona Linda. Quem é que está falando, por favor? Ô, Dona Linda, é Moacir que tá falando, tudo bem? Quem é esse Moacir? Não sou eu, Dona Linda, porque eu tô com um senhor aqui de muita idade. Eu gostaria que a senhora ajudasse ele a recuperar a memória. Não, pois se identifique. Esse senhor, ele já é muita idade, ele já, e ele tá com dinheiro pra entregar um filho dele. Aí eu vou botar você no telefone pra dizer que é a esposa do filho dele. Aí ele entrega o dinheiro a mim e eu dou a você a metade. Não, procure outra pessoa pra fazer, porque eu não vou fazer não. Mas por quê, Linda? É um dinheiro que eu já ia gastar mesmo. Não, não, não vou fazer. Mas Linda, ele já tá aqui, ele ia dar esse dinheiro a outra pessoa do mesmo jeito. Diga que é a esposa do filho dele, vai. Não, eu não vou fazer. Você procure outro número de outro telefone e você encontra uma beijo por aí, porque eu não vou fazer não. É, bem que disseram, viu, Linda, que se eu ligasse pra seu mango, tu não ia ajudar. Ó, tu vai dar o c*** se tu não tem o que fazer, viu, porque eu tenho. Ei, tu é seu mango mesmo? Ó, e não ligue mais pra minha casa, por favor, você não ligue. Seu mango? A gente dá oi, pegou a arra, né? Tá errado aí. Ô, porra, o bruto culé. Tá, já é burra. Alô. Alô. Oi? Fala, você ligueu pra mim e pediu oi? Ó, se identifica aí, meu amigo. Como é que você ligueu pra mim, seu filho de r***? E fica perguntando quem sou eu? Não, eu não perguntei quem era você, né? De se identifica. Você não tem o que fazer não, rapaz? Não, amigo, eu respeito, viu? Você tem alguma coisa pra falar pra você? Mas eu tenho pra dizer que tu ligou pra mim, foi linda. Mentira sua, ninguém ligueu pra você. Eu vou descobrir quem é você e você vai pagar caro. Tu é o que do seu mango, hein? Seu filho da p***, eu não tenho o que fazer não, porra. Eu tenho um trabalho, eu tenho o que fazer, cara. Ei, tu já deu um beijo em seu mango, pensando no soldado? Ai, tomar no chinimo. Alô. Alô, Nestor. Diga, o que é? Opa, Nestor, tudo bom? O que é de novo? Opa, seu Nestor, tá muito bom, não? Tô até meio tristão, então me levou um acidente aqui. Aí caiu do muro, aí parece que quebrou o braço. Aí eu tô ligando pra avisar a mãe dele, que ele parece que cair em cima do muro aqui. Eu ia passando, ele caiu, quebrou a coisa. Quem é a mãe do menino? Ô, meu Deus, o marido. O que é que eu faço pra ajudar esse menino, hein? Como é o nome dele? Flavim. Flavim? Ô, meu Deus, o que foi, Flavim? É Flavim, é? Hã. Quem é o pai dele? Ele sabe dizer? Deixa eu perguntar a ele. Diz aí quem é o pai dele. Ei, eu sabe quem é que é o pai dele. Ai, mãe, eu disse que é o amigo do senhor. Mas eu presto a saber do nome dele, pra eu poder saber. Deixa eu ver se tiver uma moto aqui, eu vou mandar aí, viu? Ai, ele tá dizendo aqui pra dizer pro senhor. Se eu deixou, o senhor vem pra cá, que é pra namorar com a burra dele, tá aqui. Olha, eu vou deixando pra ir com a polícia, viu? Mas o senhor vai namorar ou não vai com a burra dele? Quem vai namorar com sua mãe, com você, com a... Que lhe pariu, viu? Mas, não estou, nós a gente somos primos. Eu não sei nem quem é, nem você, nem ele. Vamos tudo pra... Que pariu, que é melhor, viu? O rolê tenta Marlene. Marlene? Os cur costeimados. Os heladinhos. Já que ela pediu ajuda pra racial. Marília tá desconfiando de... Tão vendo que tá no problema, G Video. Ó, vamos, vamos. Vamos, vamos. Valeu. Mariana, clique. причando Mat & Frax Alô, quem fala? Opa, quem tá falando é dona Marlene? É, com certeza. Dona Marlene, eu sou o Tom Cruise, mais conhecido como Tom In, e eu trabalho aqui no Rastro de Traição, e eu tô retornando que a senhora entrou em contato com a gente pra fazer o rastreamento do seu marido, o seu Lorimar. Rapaz, eu nunca fiz isso não. Eu sei, todas dizem isso no começo, pode estar à vontade. A senhora tá assim, querendo rastrear a Lorimar, que tá desconfiando dele, ó. Não, eu nunca falei isso pra ninguém, eu nunca abri esse processo pra ele, não. Ele só pode ter sido alguém que pegou o meu nome e fez isso aí, porque eu mesmo nunca, nunca, nem imaginei fazer isso, nunca. Aí tem endereço, telefone, tem até o nome completo. O meu nome tá aí também? Tá dizendo aqui, não sabe o nome completo, agora pra poder ficar sigiloso. Não tá escrito como Marlene, não. Então diga aí como é que é. Ó, tá dizendo aqui, é Marlene. Mas aí quando você abre o cadastro, o nome oficial que tem é Cuscuz Queimado. Cuscuz Queimado é tua mãe, filha da p***, seu irresponsável. Cuscuz Queimado. Nada queimado. Mamãe, suas beiras estão queimadas. Que roja. É a beira da panela, né? Pode ser a beira da cachoeira. Você é muito irresponsável, você tá ligando, você é muito safado. Eu tenho um problema de pressão, não fale alto comigo não. Eu falo alto, se você for homem, vem aqui na minha casa, venha na minha casa, seu safado. Eu vou, agora se o cuscuz tiver queimado, eu volto. O cuscuz queimado é tua mãe, filha da... Ai, o cuscuz, hein? O cuscuz é na beira do c... da tua mãe, filha da... Que louco, cuscuz. O cuscuz é na beira do c... E engere óleo. O cuscuz é na casa que é a monstra. O cuscuz é na beira do c... O sorriso vale mais que mil palavras. Mas se você for bandelo, é melhor falar mesmo. Diga, diga, como sou Alô Não, por isso eu tô ligando pra senhora Pra confirmar mesmo, testando o seu emprego E saber se essa área mesmo Que a senhora quer, se a senhora sabe de todos os riscos Que a senhora corre Todos os riscos? Não, todos os riscos Porque a senhora vai trabalhar com arma, né? Trabalha com arma? Sim, porque a senhora não fica de emprego Porque a senhora quer trabalhar na parte de segurança Impedindo assalto Eu não, eu não sou Não trabalho nem em área de segurança Mas por isso a senhora sabe Que se for escolhida pro trabalho A senhora tem noção do perigo, né? O perigo? E esse emprego é altamente perigoso É, mas eu não fiz, eu não fiz, fiz, eu não fiz nada Mas o perigo também É da bomba explodir Tu não é bomba fiano, né? Hein? Tu não é conhecida como bomba fiano? Vai, pra casa do cac***, seu miserável Explodir Ó, seu vagabundo Eu vou procurar você e vou descobrir quem você é Através da ligação que aqui tem o Bina E vou colocar uma polícia atrás de você Deixa eu ficar atrás de bomba fiano Pra ninguém me ver Cê toma vergonha Ó, mas foi ela que disse um bocado de coisa Comida aí, me escuro, amor Cê toma vergonha, ela disse nada com você Lá que eu foi lhe ouvindo A gravação tá gravada A gravação tá gravada É, me escuro, amor Não ligue mais não, viu? A polícia vai bater na sua porta porque ela vai lhe encontrar Diz ela que não bateu, não, eu abro A ligação tá gravada e o número também Sai daí, tribucu Oxe, Maria Quero ver o que pouco Alô? Delfina, a gente é estagiário aqui da clínica De fonoaudiologia Aí a gente queria saber de você Como é que cê trata a sua voz Cê cê cuida da voz Cê toma coisa gelada e depois tente Cê toma café quente e sai no sereno Como é? Ah, sim, saiu sim Mas saiu que cê toma coisa gelada e depois coisa quente, é? É, eu tava tomando nescau Eu deixei passar uns minutos pra mim Poder tomar água gelada por cima Ah, cê tem cuidado assim Quando tá num lugar quente É de repente entrar num lugar gelado Não, isso daí eu Entro quando tô num lugar quente Que vou assim pro lugar frio E tá dentro de uma sala de ar-condicionado Aí eu não espero Passar temperatura quente Pra mim entrar Eu entro logo Você tem como dar um grito agora Pra medir as suas cordas vocais na pressão? Ah! Pronto Agora, Dalfina, fala um pouco assim Mais grave, mais grosso Ei! Não, mais grosso assim Como se eu fosse uma voz de um homem Ei, menino, vem aqui Mais grosso do que isso Você consegue? Não E se tu falar a palavra Sagaço Tu não consegue falar mais grosso, não? Ah, vai dar Tu vai tá assim Cado, sagaço Vai dar teu Vai, vai, viado Vai dar teu Tá cheio de Me cobre Vai Me cobre? Vai dar o É o que tu tá querendo Pra dar teu Vai dar teu Vai, tá podre Tá podre Vai dar o Sagaço Vai dar teu Ô moito Cê de apode Só carnice Carnice? Vou ligar lá É o seguinte Eu vou ligar pra ginosa A negada disso Aqui escreveu Mandou que ela é muito falsa E ela corta Ela corta por dois lados Ou seja, assim Ela fala bem da pessoa Que sei das costas Isso aqui Isso aqui Isso aqui Aí ela é conhecida Como Corta, jaca Isso Ó, ó, já É Vou dizer pra todo mundo Esperando ela Ela ainda não sei Esperando pra quê? É pra cortar jaca Ela é confidencial Homem, homem, homem Alô Opa, tudo bom? Tudo Você tá falando, é genécia? É Opa, dona genécia A senhora não vem, não A hora é dessa A gente esperando Todo mundo daqui A senhora não chega Quem tá falando? Quem tá falando é Dismiclis Olha, a gente tá aqui Faz há tempo, dona genécia A senhora é nada Não chegou ainda Qual é o lugar que vocês estão aí? Diga Eu não tô sabendo de novo Ninguém marca aí com o senhor Ninguém não Cabe isso? Ó, o pessoal Diz que a senhora Ligou pra casa Todo mundo Diz que vai Sem falta Eu mesmo não Foi? Oi, você é errada aí Foi todo mundo Da minha genécia Diz que foi a senhora Que ligou E marcou esse encontro Mas não foi eu não Sinto muito Sinto não Porque se a senhora Sentisse A senhora não tinha Marcado o encontro Pra cortar a jaca A cortar a jaca é você E tu vai cortar Essa jaca aonde? No seu Seu fresco Seu cor Não respeito Pra p*** que pariu Ô puta Pra p*** que pariu Que estresse Onde é que tu tá Eu tô com essa mulher Não te vôo Ô puta Já Já Ó Ó Diz que vai Não me amava Essa mulher Vai atrás Ó o nome 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 É você que freio Está aviçando Tu também Corta a jaca Que bom Eu também Quem é que tá falando Por que não diz seu nome Somos genécia Que eu não lidei Pra falar com você Não Quando a gente liga Pra ficar Pra casa dos outros A gente liga O cara é igual Porque é que o seu escuro Não Oh Vou acabar Abaixando Mas na polícia Viu Só na polícia Eu não tenho medo Polícia Que eu não devo Você que dá Que eu faço medo Mas tu também É corta a jaca E eu tenho que fazer Desacupado Eu tenho que fazer Cuidado das obrigações Mas qual serão As obrigações Dê Aquilo jeito Tem a pressão Quer ver o capô Que sacadinha Que força Tá ligando pra mim Alô 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 Dona Karen É Isso mesmo Dona Karen É sobre a postagem Que a senhora fez Que a gente tá querendo Tirar umas dúvidas Pra separar Os candidatos Né Esse encontro Vai ser como Encontro Encontro de que? Encontro Todos os eis Namorados Da senhora Todos os eis Vão se encontrar No mesmo dia No local Entendeu? Não Eu não tô querendo Fazer encontro Nenhum de nada Então Eu tenho enganado Isso aí Eu não tô fazendo Encontro nenhum Mas dona Karen É uma postagem Da senhora Porque Não sou eu Eu não tô fazendo Encontro nenhum Eu não tô promovendo Encontro nenhum É o que eu quero saber Porque eu sou Motorista da van Eu vou levar Seus eis Entendeu? Sim Piora ainda Porque eu não tenho Não tenho ex-namorado Nenhum E eu sou casada Viu? Então na Karen Então é melhor A gente fazer Na casa É da senhora Eu posso juntar Todos os eis A senhora diz O endereço Eu passo lá E levo pra isso Deus me livre Me guarde Uma coisa dessa Eu não quero Nem graça Com uma coisa dessa Eu não quero Saber de encontro Nenhum E tô por fora disso Viu? É porque tem uns Que se separaram Então deixa pra ver A senhora Não pode levar Ninguém aqui Na minha casa Ninguém Ninguém aqui Que eu sei a minha ordem Ninguém aqui Pode trazer Não é horrível pra trazer Ninguém aqui na minha Tem um deles Que tá querendo Falar com a senhora Aqui Ele tá só de sunga O quê? Deixou uma palavrinha Com ele aqui Olha eu vou pegar Eu vou pegar esse número Aqui Vou passar pra polícia Viu? Pra polícia checar Quem é que tá ligando Pra cá Pra meu telefone Viu? Dona Karen Pra que a senhora Que a senhora ligou Pra cá Quero promover Esse encontro Eu não liguei Pra ir Você que tá ligando Com a televisão Você é um ousado Viu? Eu mesmo? Eu não A polícia checar Onde é que vem Esse número pra cá? O ex da senhora Tá aqui de prova Que a senhora Ligou pra mim Eu não liguei Eu já disse Que não liguei Vou fazer o encontro Da senhora Com um burro Aposentado Vai dar o c... Pro inferno Acaba sem vergonha Tu não tem vergonha não? Esse burro É tão carinhoso Vai dar o c... Pra miseria cachorro Tu é ex Namorada desse burro É? Vai ser um vagabundo Vagabundo Se eu soubesse quem era Tu ia botar Tu era na cadeia Vagabundo Sabemos com o que Tu tá falando? Sei Tu não é ex Do burro Tu é um vagabundo Sem vergonha Eu vou falar A sua tecnologia Eu já adoro A tampinha A tampinha Coisinha rap pequena A tampinha Fala sobre bluetooth Fireless Botar minha cor saída Alô Alô Isadora É Eu posso fazer uma pesquisa Com a senhora Bem rapidinho Podem Eu queria saber Se a senhora já fez Algum download Na sua vida Não senhor Tem certeza Que a senhora Nunca fez um download Não Deus me livre Nem escondida De jeito nenhum Dona Isadora Por que que a senhora Nunca fez um download Hein? Porque Agora fazer que nem o outro Eu só faço uma coisa Estou pra mim Ah não? No meu No meu não Mas nos outros não Muito bem Gostei demais A senhora é muito sincera Dona Isadora A senhora tem algum filho Que é hacker? Não Certeza? Tenho certeza Outra coisa Dona Isadora Seja sincera A senhora já teve vontade Assim De formatar Algum HD Jesus me livre Eu não tenho coragem Nem de ver Sem de outro A senhora garante Dona Isadora Garante sim Que eu tenho Deus No meu coração Pois Dona Isadora É o seguinte Eu saio aqui O resultado Da pesquisa Deixou por fim aqui Tá dizendo aqui Parabéns A senhora Errou todas as perguntas Tampinha Vai te lascar Quer pegar no meu cabo USB Tampinha? Eu faço o favor Não liga mais pra cá não Viu? Tampinha? É Tampinha Calmo de te apedindo O mesmo da escrota É mano É mano Crie de hoje Tá soma Come on Come on Come on Alô Opa Quem tá fazendo? Sou o amor da sua vida Tampinha Tampinha tá na f*** Que parei o couro Que lá ma sorteia de a f*** Tá fresca capada Câmara grande, vamos ver o se pega Exatamente, doutor Será, hein? A violência sempre foi simples, natural, criativa Agora é furto Criativa na tua casa Alô Alô, é Mônica? É Ei, tem um menino aqui que pediu ligar pra você Que menino é esse? Eu tô até meio choroso assim, porque ele é um sorriso aqui Ô meu Deus Quem está falando? É Marcos Marcos? É porque o menino caiu da bicicleta aqui Hã? Ele caiu da bicicleta É criança? É menino Fala o menino é Marcos Ai meu Deus, Marcos sou eu Marcos é você, você trabalha onde? Eu trabalho, eu sou aposentado Não, porra não é daqui não, aqui não tem essa pessoa não Pergunta, ele não falou o nome da mãe não? Ele é filho de Lulu Lulu? Ai, ele tá dizendo, Mônica, que não é pra falar com você não, porque você não rapa o suvaco Vai se esqueça, p***, que pariu, filho de uma régua safada, corno, sem vergonha Ei, cuidado pra não eliminar Vai caçar um roubo, sem vergonha, é que é só o que fazer Você também tá igual a Mônica É que é só o que fazer, cachorro Porque eu sei no respeito da cara do menino Ai, pro filho de uma régua safada No Brasil é só moção Fala, fala moção Eita, bexiga, eu falei que agora, menino Ei, ei, se lembre, viu Se você sonhar comendo um algodão doce de dois quilos E acordar sem o travesseiro Você comeu algodão errado, né? É o seguinte, eu vou ligar pra Estela E ela só aparece nas festas de chupetão, de vez Agora pra ontem ela aparece, avisa Ai, vem pra sua casa, ai vem pra festa e come Ela vem fazer como... Pô, Marcelo, ela tá rindo, porque a senhora se identificou, não foi? É a festa que você falou Eu vou dizer o seguinte, que ela me conheceu na festa Ela tava bêbada, embriagada média E me fez de um casamento Aí eu tô ligando pra dizer se ela se lembra A pessoa que ela bebe e não se lembra Exatamente A gente não se lembra de nada Alô, homem, homem Alô Alô, Estela? É ela mesmo Ô, Estela, tudo bom? Tudo bom Ô, Estela, como é que tá a cabeça? Tá doando muito ainda? O quê, menino? Da festa, que a gente te deixou em casa Tu disse até umas coisas pra mim É verdade? Aquilo que tu me disse? Oxe, tu tá doida, é? É que eu tô aqui com papel, Estela Que você me entregou na saída da festa Eu acho que você não tá se lembrando, né? Meu filho, eu não frequento festa E meu marido não frequenta festa também Aliás Você é casada? Sou casada, sim Tem meu marido, tem minhas cinco filhas, tudo mais O rapaz aqui tá dizendo que eu fui pra festa Eu entreguei um papel a ele e falei mais casamento a ele Tu sabia que o botão aqui no papel pra quando tiver só nós dois no escuro eu te chamar de supetão? Supetão é o da sua mãe Supetão? Mamãe, o negócio da senhora é assim, chega em qualquer canto sem avisar A Estela é supetão Cuidado Será, hein? Homem 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 Alô? Ô, pra que eu não é supetão, por favor? Tá no seu c... Não tá, tá, tá no seu c... Hãããã? Vai tomar no c... Viu? Vou não, viu? Hãããã? Hããã? Mamãe, mamãe, mamãe Mamãe, tá chamando seu filho de pedrego, é bom? Ô, pô, ô, bruta Hoje, terça-feira, até meia-noite Hoje é o dia da dona de casa É, parabéns, dona de casa Parabéns pra minha irmã, Tonhinha É um exemplo de dona de casa Toda vez que ela se separa Fica com a casa Que isso, minha miséria Hoje também é dia da bruxa Aproveita e dê uma vassoura de presente pra sua sogra Que em casa é de vento e feia Aniversário é Halloween Vamos agora E hoje também é dia do saci Que quem nunca deu uma topada com o dedo minguinho Não sabe o que é imitar um saci Pra nós reculamos Então é de saci Qualquer chute é voadora Fica aqui Fica assim Fica assim Vamos lutar Agora daquele jeito Eu quero ver a pressão Quero ver o pipoca Alô A dona Tita está falando É Dona Tita, a gente é aqui do Inmetro Fides e a gente está agora com um teste de qualidade, que é um projeto em que os pais podem trocar de filho, se os filhos estiverem dando muito trabalho, assim, quando fica mais velho, por outras, assim, mais calmas, está entendendo? A senhora concorda com esse projeto? É um absurdo isso aí. Ah, não? É um absurdo. Mas, Dona Tita, se a senhora tivesse dois meninos muito danados, rebeldes, adolescentes, aqueles que são cão mesmo, a senhora não trocaria não por dois mais calmos? Não, é melhor não ter as crianças. É melhor não fazer as crianças. Pronto, pois vamos ter sem as crianças, Dona Tita, a gente tem outro projeto aqui do Inmetro. Vamos supor que a senhora, assim, não tivesse mais sendo usada pelo seu marido, tivesse com a lataria já batido, uma sonda no chassi, o fim da grampola da roda cataneira variado, e seu marido lhe quisesse trocar por uma jumenta bem novinha. A senhora aceitava? Olhe, olhe, isso é trote, vai pra p*** que pariu, tá? Se você não tá levantando mais o c***, se você não tem mais o c*** pra levantar, você vai dar o c***, viu? Ronaga! Mais uma ligação, quero um jogo de pouco grande. Liga lá. Liga lá. Eita. A medida é toda. Jalo e jalo. Ah, tá pra cair o cabelo? Jalo e jalo. 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 Alô, quem fala? E quem é que tá falando aí pra cá? Quem tá falando é polônio. É a respeito de uma greve que o senhor tá organizando, né? Que o senhor vai fazer essa greve, né? Quem é que tá falando aí? Não, o povo tá comentando na BR. A gente parou pra tomar um c*** e aí todo mundo comentando que o senhor tava organizando essa greve. Ô, rapaz, quem falou que eu tô atrás de fazer essa greve? Quem falou? E disseram até que, assim, desculpa dizer, né? Que o senhor tirou até a roupa, assim, no meio da pista pra fazer a greve. Quem foi? Mas, me diz uma coisa. Quem foi essa pessoa que disse que eu tô tirando a roupa aqui no meio da rua, hein? Ô, peraí, 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 peraí. Ó, ó, tá chegando a informação aqui e o menino tá dizendo aqui que o senhor já fechou a rua, já. Agora deu uma mulher, se eu disse, dos cachorros meios. Não, não sei que eu fechei rua aqui, rapaz. Será que eu sou algum bebo pra fechar a rua aqui? Eu fecho minha casa quando eu vou dormir. Ó, ó, senhor Miguel, a pessoa que disse, ela chamou o senhor de pau de selfie, ó? Ô, seu fresco, você, tu que não vai, não vai meter no c****, senhor? Ô, me cadê o respeito, hein? No respeito, não, é, tá no seu c****, tá no respeito, não. Pô, eu vou dormir aí, você vai tirar foto minha, eu tomando banho. Você vai tomar banho, mas ó, c****, pariu, seu porra. E cadê o pau de selfie? Tá no seu c****. Ó, eu vou tomar banho, vou dormir aí, você vai fazer uma selfie minha, eu não. Você vai dormir no inferno e tomar banho na baixa da água. Eu vou tirar uma foto do lado da sua mulher. Você vai tirar foto com o, com o Satanás. Sim, mas mudando de assunto, cadê o pau de selfie? Ah, é da voz. Ih, Jair, olha. Ficadinha, tu não sou. Chumando na grande, chama, 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 ó, ó, chama, chama. Ô, 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 agora, tá chamando pra dar ozinha. Dá ozinha. Os outros, ela encomendou uns amuletos da sorte. Deixa ele. Não pede com ele, né? Pede com ele é muito bom. Ele é, Jair. Não pede com ele. Alô. Ô, pô, Dalvinha, é só pra confirmar os pedidos que você fez dos amuletos da sorte, que você não tava querendo uns pés de coelho, um trecho de quatro folhas, uns cabelos de gato, a unha do dedo menino de um cobrador de ônibus, tudo isso pra dar sorte, né? Não, eu não pedi nada, não. Dalvinha, e quando o rapaz for entregar de moto, aí você faz o pagamento a ele, viu? Não, eu não vou fazer pagamento nenhum, porque não foi pedido com ninguém. Mas você não tinha pedido uns caroços de rumão e a foto do mamilo da mão cebada pra dar sorte? Não, eu nem conheço essas coisas, nem assim, nem falar nem pra que que serve, nem nada. Mas Dalvinha, pra que tu me pediu pra eu ir atrás disso dar um trabalho madonho, encontrar isso aí? Se você quiser mandar pra nós te jogar na justiça, você manda. Eu vou mandar só com a bancha, com a filha, viu? Pra tu ter vindo. Alô. Alô, meu patrão, tudo bom? Quem é que tá falando? É o homem aqui da loja de simpatia que vocês encomendaram aí. Você é um filho da p***, seu descarado. Vai ligar pra casa da p***, que lhe pariu. Seu descarado, seu corno. De ser besta. Eu sou um profissional da simpatia, cadê a educação? Alô, você é um cachorro, seu filho de uma égua. A educação é da p***, que lhe pariu. Eu vou mandar uma ferradura, viu, pra lhe proteger. Você não para de fazer isso, não. Eu vou mandar assistir esse telefone pra lhe dizer, pra lhe dar o seu filho de uma égua. Eu tô gravando o seu número aqui. Vai nascer o seu também aqui, ó. Vinte e quatro. Ah, toma no seu c***. Põe o seu c***. Põe o seu c***. Põe o seu c***. Põe o seu c***. Vinte e quatro. Põe o seu c***. Põe o seu c***. Põe o seu c***. Põe o seu c***. Alô, é? Ei, foi tu que pediu uma s***, pra fazer uma simpatia e fechar a boca do Antônio? Vai tomar nos seus infestos, é fila da p***. Se continuar comendo na mão, não adianta não, viu? Vá tomar no seu c***, seu fila da p***. É isso. Vai ver se eu tô na esquina. Tô não. Vai encher a paciência, sabe de quem? De quem diga? Da c***. E te pariu, seu corno, seu viado, seu chibugo, seu fuleiro. É uma chave imerta, fecha mesmo. Tomar no c***. E a chave pra abrir um c***. Eu falei que agora, ó, 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 quero ver o c***. Tem, sua roupa? Alô? Alô, dona Dudu, é? É. Dona Dudu, eu sou da Secretaria da Fazenda, eu sou o Fazendeiro Estelho, e a gente tá fazendo a pesquisa com as donas de casa, como é que elas fazem pra sobreviver numa crise. O que é que a senhora tá fazendo, já que os preços estão muito altos? Eu tenho que economizar, né? Dona Dudu, mas a senhora acha que uma mãe, ela deve assim, economizar na comida, nas coisas necessárias, pra comprar um celular de última geração com o filho? Economizar pra baluxar filho, não. Não, né? De jeito nenhum. Filho, hoje é pequeno de tudo o que é. Que eu acho isso aí luxo. Ah, mãe, a senhora acredita, dona Dudu, que tem uma mãe de família no Jardim Europa, em São Paulo, que ela tá sustentando os filhos só com farinha e café, pra poder comprar ração pro cachorro dela. Toda vida se criou cachorro, com aquelas massas, aquelas massas de feira, massa de fazer cuscuz. Ah, melhor que o cachorro como um ser humano, assim, um fim, né? É o ser humano, pois o cachorro tem que comer de acordo com a gente, não luxar. Comer de acordo. Se eu tô comendo feijão com farinha hoje, o cachorro, eu sei que o cachorro, todo cachorro não come feijão, mas come o caldo do feijão. Se você assar uma carne, você pega o molho, bota em cima do comer do cachorro. Foi assim que eu conheci o mundo, desde que nasci. Realmente, a senhora sabe criar um cachorro de pedregui. Eu queria até assim pedir a senhora, se não for muito, é porque eu tô com uma cachorra aqui no primeiro cio, a bichinha. Eu não queria gastar ela. A senhora poderia ficar no lugar dela, e passar uma lua de mel com o meu cachorro, aqui, às vezes, final de semana. Não, senhor. Oxe. Mas pra economizar a cadela. Não, senhor. Hã? Não. Mas aqui tem caldo de feijão. Eu só queria saber quem era tu, indivíduo, pra caçar o que fazer, viu? Hã? Pra só descobrir quem é essa pessoa, você vai ganhar seu chá. Hã? Por isso que tu ligou pra mim, pra me dar esse chá, né? Tu ligou pra você o quê, rapaz? Vai caçar o que fazer, vira lá. Por favor, esqueça, viu? Vira lá, tá na mochila de grande responsa, viu? Ai, é joia. Ô, ô, vou dar agora pra Val Divina. Ó, vou dizer que ela ganhou um acê. Ela? Ô, Janô, parabéns. Val Divina. Ela quer esquisito. Ela é velha menina, né? Mostra. Homem, homem. Homem. Alô? Alô, Dona Val Divina? Ela mesmo. Dona Val Divina, a senhora acaba de ganhar uma cesta. Uma cesta? A senhora ganhou essa cesta, meus parabéns, viu? De onde é que tá ligando? Quem é que tá falando? A senhora tem ideia, quem foi que deu essa cesta, a senhora? Sim, não, mas eu quero saber quem que tá falando e de onde é que vem essa cesta. A senhora não tá feliz, não, de ter ganhado essa cesta? E essa cesta, quem é que tá mandando? Não, alguém gosta muito da senhora, né? Porque pra dar uma cesta. Sim, mas eu quero saber se essa cesta, quando chegar aqui, eu vou ter que pagar alguma coisa? Vai não, é de graça pra senhora. A senhora gostou mesmo dessa cesta? Eu gostei também assim, porque a senhora não diz nada. Não é cesta de que? De alimentação ou cesta de efeito? Como é? Não, é uma cesta-feira que a senhora ganhou. Depois de quinta ela chega, viu? Vai procurar o que fazer, seu vagabundo. A senhora ganhou, é uma cesta-feira. Sim! Depois de quinta ela tá chegando. É, tá chegando. Ô, porra, ô, bruto. Ô, maninha. Tá bom, ó, ó, vizinho, né, vô? Não, a gente, o que é legal? Tá, fô, vamo, vô, 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 vô. Olha, eu não pedi ali na delegacia, já acabei de chegar. O delegado vai vir, que ele vai atender, tá bom? Não, não, não. Ele vem, vem, vem aqui, que eu moro de fé na delegacia. Ah, não, eu faço, não. Alô? Foi você que deu a cesta mal de vindo, ou você deu outro de outra pessoa? Tá a sua mãe, seu filho da p***. A sua mãe tá aqui, eu tô com ela aqui. Essa da sua mãe tá aqui, dá calma comigo. Cuidado com mãe que ela tem gás, viu? Vem, vem correndo pra tu pegar ela que ela tá gemendo aqui, safado. Filha da p***, eu vou descobrir onde você tá ligado, tá? Não, eu acho muito não que ela bufa. Falou não gê, né, meu? Eu vou ligar pra Morgana, botou um mudinho pra falar. É conhecida com carteira, com a sua carteira, com a sua carteira. Morgona. Alô. Alô, Morgana, é? É. Opa, Morgana, é um rapaz aqui que chegou, tá querendo falar com você? Hum. É o gente, viu? Fala aí com ele. Hum. Fala, rapaz. O que é esse rapaz? Fala, vê aí o que é isso aí. Morgana, tu conheceu ele? Isso aí é troche. Ah, não. É troche. Ele tá dizendo aqui que é seu parente. Não, eu não tenho esse parente desse jeito. Pois faz com ele, Morgana, que ele tá perreado. Não, eu não vou falar, não. É troche isso aí. Não quero falar, não. Eu amo, eu amo, eu amo. Olha, ele tá dizendo aqui que se você não falar com ele, ele vai espalhar pra todo mundo que seu apelido é carteira. Vá se lascar, vá se lascar. Diz que é carteira inchada. Vá se lascar. Não ligue mais pra minha casa, não. Faça um favor, tá? Ele já tá espalhando aqui. Eu vou já ligar pra... Vou já ligar pra polícia. Nesse tantinho aí. Ele é seu parente. Não é parente meu, não. Não ligue mais pra cá, não. Faça um favor. Eu já vou nesse tempo pra delegacia. O couro da sua carteira tá enviado, tá? Vá se lascar. É carteirão no camuflo. Ih, velho. Olha, mãe, eu vou lutar agora pra Jair, hein? Jair, ela tem... Eu vou dizer que é de uma empresa que ela contratou pra pagar as coisas feias que ela fez no passado. Oi, menino. Apesar de isso é botar na internet, não tira mais. Ah, eu não. É umas coisas feias que ela fez no passado. Ela tem isso. Home, 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 home. É o, o, é o, o. Ai, senhora. Home, home. Home, home. Home. Alô. Opa, Jair, tudo bom? Não, senhor. Ela não se encontra, não. Você tá com a voz tritinha de Jair? É vizinha. Eu só fiz entrar aqui. Tô aqui. Jair, a gente é aqui da Delete. A gente é uma empresa que apaga as coisas ruins que as pessoas fizeram no passado. A gente presta serviço e do mesmo jeito que o Serasa limpa o nome, a gente limpa o passado. As coisas ruins do passado da pessoa, entendeu? Não, eu não tô dizendo nada do passado, não, moço. A mulher aqui não deve nada do passado. Ela é correta. Ó, postar aqui o nome de Jair, aí não é dinheiro, não. As coisas erradas que fez, entendeu? Que quem botou isso aí é quem tá dizendo e botou no nome dela. Ah. Eu tenho certeza que eu convivo com ela e sei. Pois chame ela aí pra mim, por favor. Tá bom, pois eu vou... Ela vem chegando. Porque eu sei que ela não deve nada, porque eu nunca dei o nome dela. Sim, eu que fui. Ô, Dom Jair, ainda bem que a senhora chegou. Sua vizinha, a sua cara, a minha irmã, a voz e tudo. A senhora não tem nada ruim no passado, não, né? É coisas erradas. Eu nunca fiz nada do passado errado. Ah, não. E se eu fizesse, se eu fizesse, eu ia me confessar, era com um padre. Não era com outra pessoa não, moço. Eu tenho aqui o histórico da senhora que no passado a senhora obrou e não se limpou. Aí tá sujo aqui. Quem limpou a bunda foi quem tá dizendo e quem cagou aí. Foi quem cagou e não limpou a bunda. Tá quinta. Quem cagou? Homem. Venha, não. Alô? Tu é que tá com um passado sujo mesmo, viu? Olha. Mas sujo que é pau de galinheiro. Vai gastar emprego? Vai ligar, que pariu? Tem negócio que é aqui tão sujo. Chega junto a mosquitos. Aqui não tem emprego não, vagabundo. Vazio. Vai gastar emprego pra vida, a cuidar da tua mãe, da p*** que pariu. Seu paixão tá sujo, viu? Vai pra cuidar da p*** que pariu, bandido. Bandido. Não é bandido, mano. Eu expliquei a jajaúda. Vamos lá.